Eu vivi sem um Mas trouxe o meu lugar Paixão que me deu tudo Não posso mais deixar de dizer Eu vivi sem rumo Mas trouxe o meu lugar Paixão que me deu tudo Não posso mais deixar de dizer Quanto eu te amo e falar Quanto eu te quero Lindo Puro Meu melhor amigo O amor Do mundo Nada se compara a ti Meu rei santo Segundo Tua bondade Me levou A um lugar Mais perto Mais perto Não posso mais Te ver Pois sei que estás comigo Não poderia deixar de dizer Tu és meu melhor amigo Não deixarei de ter Pois tu és meu único tesouro Não poderia deixar de dizer Eu te amo Não deixarei de ter Pois sei que estás comigo Não poderia deixar de dizer Tu és meu melhor amigo Não deixarei de ter Não deixarei de ter Pois tu és meu único tesouro Não poderia deixar de dizer Eu te amo Mas que tudo Tudo Meu único tesouro Meu único tesouro Tudo Toda Meu único tesouro Meu único tesouro Meu um descouro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Somente uma coisa Música 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 Música